MÚSICA MÚSICA Vem à procura deste pobre homem Que de amor está quase morrendo Nada adianta ter o peito aberto E o coração cheio de amor pra dar Se até hoje não encontrei alguém para amar MÚSICA Se neste mundo tiver alguém Que esteja sofrendo assim como eu Vem à procura deste pobre homem Que de amor está quase morrendo Nada adianta ter o peito aberto E o coração cheio de amor pra dar Se até hoje não encontrei alguém para amar MÚSICA 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 MÚSICA